Tá guia! Tá guia! Tchau, vingão, não ia! Tchau, tá guia, guia, guia! Come on! Tom, tom, tom... Tom, tom, tom... Tom, tom, tom... CJ, por favor, caia do trem porque eu preciso comer Preciso tomar café, preciso tomar um banho Eu não aguento mais essa loucura daqui Preciso que você saia do trem agora Diana, o que você quer? Eu não sei o que você quer Eu não sei o que posso fazer com sua preguiça Eu sei que você lava carro, lava todas as preguiças E o CJ não quer sair da porcaria do trem Dirty diet, não! 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 Sai do trem, CJ! Não! Dirty diet, não! Dirty diet, não! Eu quero que o CJ saia do trem Let it be Cinco estrelas Não Cinco não sei o que Não Caiu o CJ Não Caiu o CJ na água Sim Caiu o CJ na água Meu Deus Caiu o CJ Let it be Ai meu Deus Ai Jesus Matando o CJ Morreu Acabou